Começamos a edição de hoje falando sobre um caso que chamou muito a atenção do setor policial nesta sexta-feira. Trabalhadores da empresa que faz o transporte de cargas por trem aqui em Paranaguá se depararam hoje cedo com uma cena inusitada. Um homem morto em meio ao trilho e a um vagão. Ele estava sem a cabeça e sem os dois braços. Uma ocorrência que ainda é um mistério para as equipes de segurança. O homem foi encontrado morto entre vagões na Vila São Carlos, em Paranaguá. A PM foi acionada no local por funcionários da empresa Rumo. E segundo testemunhas, os funcionários estariam realizando manobra dos vagões no local quando encontraram o corpo sem cabeça e sem braços, pendurado entre os vagões. A ocorrência foi registrada por volta de três horas da madrugada desta sexta-feira aqui na Vila São Carlos. De acordo com as informações da Polícia Militar, que foi a primeira equipe a chegar aqui no local. Pessoas que trabalham na empresa Rumo acabaram presenciando essa situação e entraram em contato com a Polícia Militar. Essas informações dão conta de que um homem ainda não identificado foi encontrado morto, sem a cabeça e sem os seus braços. Exatamente assim, no meio de vagões, aqui neste local onde nós estamos agora. Ainda de acordo com as primeiras informações, seria um homem que estaria vestindo uma calça bege e uma botina. Ele ainda não foi identificado. Durante a manhã desta sexta-feira, aqui neste local e ainda bem próximo, onde a situação foi registrada, As equipes da criminalística e do Instituto Médico Legal vieram novamente até este local, já claro, já com o raiar do dia, para tentar localizar as partes do corpo deste homem, que foi encontrado exatamente aqui, sem os braços e também sem a cabeça. Ainda de acordo com a Polícia Militar, não foi possível levantar mais nenhuma informação, além das características das vestimentas da vítima. A criminalística e o Instituto Médico Legal foram acionados no local durante a madrugada. A Polícia Civil agora investiga este caso e passa também a contar com mais informações da criminalística, que fez uma primeira perícia aqui neste local, que vai apontar as causas desta morte. Seria um homicídio? Seria um acidente? Isso apenas após as investigações das equipes da Polícia Civil. Na manhã de hoje, horas após o acionamento das equipes de segurança, os agentes da criminalística conseguiram localizar partes do corpo da vítima, metros à frente de onde houve o acionamento inicial. O corpo foi encaminhado para a sede do Instituto Médico Legal, onde passará por exames complementares ainda durante esta sexta-feira. Bom, os exames ainda estão acontecendo por parte do IML, agora a gente sabe que aqui em Paranaguá essa é uma situação bastante corriqueira. Pessoas ou estão dormindo ali entre os vagões, ou tentam atravessar para o outro lado da linha do trem, e inesperadamente o trem começa a andar. E é assim que funciona aqui em Paranaguá. A gente sabe que quem anda, circula pelo trânsito aqui, sabe muito bem disso. E aí essa pessoa acaba sendo surpreendida, nesse caso fatalmente, perdeu a vida, caso tenha sido de fato um acidente. Por enquanto são informações preliminares da investigação. Mas infelizmente mais uma tragédia aqui na nossa cidade.